A gente está subindo na mata, a lá vira alta, a gente está subindo, pronto, e como é que eu solto? Solte, força, eu não estou acertando não, me ajeito dentro, força, eu fiz com a mão errada, não, é com a sua mão, a sua mão forte à direita, então faz com a direita. Ah, tem que botar o dedo aqui na frente, está 2 a 0 já, vocês estão gravando isso? Sim, estou gravando. Meu Deus, chega mais perto. Tem que botar o dedo na frente, é tão difícil, foi? Meu Deus, qual o problema comigo? Puxa com muita força. Muita força? É, mas tem que... Com força e tenta... Você não prende aqui, você só coloca o dedo para dar uma mão. Isso, aí agora vai. Tá bom? Tá, vai. Gente, o que eu faço para soltar a flecha? Solte. Não, é porque você fica puxando aqui, ó. Solta. Assim, ó. Assim, ó. É brincadeira, estou vendo. Esses caras pálidas não tem jeito, né? Eu estou com mais jeito que ele. Pois é. Então vamos ver agora. Agora vai. Meu Deus! Não vai para o YouTube não, viu gente? Não vai para o YouTube, fica sossegado. Última chance, se não for agora ele vai mais nunca. Não puxa não. Tenta segurar só na flecha assim. Cadê? Só na flecha. Aqui, ó. Estou entendendo. Tá? Aí você não puxa tanto e solta. Ela puxa sozinha. Eu acho que não vai não e ela tem defeito. O defeito é do usuário também. Gente, eu não vou conseguir não. Não, você está puxando em mais corda. A corda? Ai, desiste, desiste. Quero mais não. Mostra você para ele como é que funciona. Vai gravar ela aí. Agora vai. Agora vai. Agora é a Adélia. Vamos ver se a Adélia consegue. Porque só fizeram mangá de mim aqui. Eu estou melhor que estou, Pedro. A gente vai pro... A gente vai fazer uma votação, tá? Pra ver quem vai ser melhor. Tem dois competidores. Olha aí. Olha aí. Você trouxe um fomigo. Toca o sino sacristão. Tchau. 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 Tchau.